Perigo, afaste-se. Estão mesmo dispostos a entrar? A floresta é um lugar assustador. Pra alguém que tem um irmão em perigo, o senhor pergunta demais. Todos correm perigo. Calma aí, todos correm perigo? É! Xander, eu avisei que se pegasse o meu carro, eu ia acabar com você. Você vai entrar na floresta e não vai mais voltar? Como se fosse voltar a vê-lo. Ele tem razão. Você é minha irmã. Onde você for, eu vou. Mas então são cinco? Ai, que lugar sinistro. É mesmo. O que foi isso? Eu senti alguma coisa, uma coisa estranha. Espera aí. Cadê aquele senhor? Dez segundos na floresta e já estamos perdidos. Ah, que beleza. Na floresta não vivem apenas anões, duendes e elfos. Eu já ouvi dizer que tem uma bruxa que mora aqui. Ela é horrorosa. Ela tem uma pele verde, língua negra com uma baba amarela que escorre lentamente no canto da boca quando ela fala. Está lendo muito o canto de fada, amigo. Gente, bruxas não existem. Ah, tá bom. Agora vocês querem brincar comigo. Uh, tem alguém atrás de mim. Ai, que medo. Uh. Tem alguém atrás de você. Ah. Acho melhor a gente correr. Eu já tentei, mas meus pés não se mexem. Ah. Achava os siamigos. Misturo Herodão. Ah. 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 Então tá. É isso aí, novato. Agora entende por que ninguém entra nessa floresta. Meu nome é Nick. Que lugar é esse? Chama-se Ruttkor.